Gente, olha só, sobre a matéria que a gente exibiu aqui sobre a Operação Fim de Mundo, feita pelo Ministério Público do Rio com a Polícia Federal, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento informou que não recebeu nenhum ofício sobre as investigações que apontaram a CEASA de Irajá como um dos pontos de descargas das drogas e armamentos ilegais, além de não ter ciência de nenhuma investigação feita nas dependências da Central de Abastecimento, nem ter recebido pedidos de acesso às câmeras de vigilância, mas que se coloca à disposição de todas as autoridades. Claro que isso tem que ver o que aconteceu, porque do jeito que está, com certeza, gente, não dá.